Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, a Anitta chegou chegando, hein? Vocês viram esse vídeo? Comentamos nas lives onde a Anitta, ela comenta que realmente os clientes nas suas redes sociais vêm necessitando de mais limites. Não sabemos se foi efeito Anitta ou não, mas baseado ao conselho que ela faz parte, o Nubank divulgou que vai liberar mais de 35 milhões de limites para seus clientes. Que loucura, hein? Efeito Anitta, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro, né? e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? consegui aqui lá, Tampes, Azul, os melhores Platinum, né? tem um safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black, né? estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né? porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Master K Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera bem gente, no blog do Nubank em revistas renomadas do país divulgou que o Nubank vai aumentar o limite do cartão de crédito para 35 milhões de clientes vamos a nota que o Nubank disse e vamos acompanhar se realmente vai valer a pena esperar por esse limite veja a liberação acontece ao longo de 12 meses e começa em agosto com 3 milhões de clientes serão cerca de 26 bilhões liberados graças a um novo modelo desenvolvido pelo Nubank para democratizar o acesso a crédito no Brasil isso vai acontecer a partir do mês de agosto e serão para 3 milhões de clientes que vai começar a acontecer a liberação acontece ao longo de 12 meses e começa em agosto ou seja, durante um ano o Nubank vai disponibilizar para seus clientes cerca de 26 bilhões de crédito liberado para seus clientes isso vai ocorrer durante um ano começando com 3 milhões de clientes agora no mês de agosto tá ok? senão vocês vão falar ah, o Nubank divulgou a propaganda enganosa não é tá bem claro que vai ser durante um ano ou seja agosto de 2021 agosto de 2022 mais ou menos 26 bilhões para os seus 35 milhões de clientes na base beleza? o Nubank nasceu para melhorar o sistema financeiro e desenvolver as pessoas o controle sobre o seu dinheiro é com essa missão em mente que ficamos muito felizes de anunciar o aumento de limite para 35 milhões de clientes esses aumentos que representam cerca de 26 bilhões serão oferecidos ao longo dos próximos 12 meses até o fim de 2021 cerca de 10 milhões de pessoas já terão mais crédito liberado isso é possível graças a um projeto que envolveu anos de pesquisa análise e teste para chegar a um novo modelo de crédito no Nubank sempre tomamos as decisões colocando nossos clientes no centro e o aumento de limite de crédito sempre foi uma reivindicação importante Jacob Sisk diretor de ciências de dados ter crédito permite que as pessoas realizem sonhos solucionem problemas e façam a economia de suas comunidades girar com o nosso novo modelo estamos dando mais um passo na jornada da inclusão financeira no Brasil aumento de limite no Nubank um pedido antigo o roxinho um cartão de crédito acessível e sem anuidade foi o nosso primeiro produto quando ele nasceu o mercado brasileiro já era dominado por alguns poucos bancos tradicionais e produtos financeiros sem tarifas abusivas eram praticamente inexistentes conforme fomos crescendo e ganhando cada vez mais clientes começamos a ouvir um pedido constante Nubank aumenta meu limite mas a gente sabia que precisava ser cuidadoso com este pedido afinal em um país com índice baixo de educação financeira limite em excesso pode levar ao endividamento por isso o projeto que permitiu o aumento de limite envolveu diversos times de ciências de dados engenharia e analistas de negócio para garantir que tudo fosse feito de forma responsável limite mais educação financeira aqui no Nubank a gente busca promover educação financeira com conteúdos fáceis de entender e que ajudem as pessoas a tomarem decisões mais conscientes tanto clientes quanto não clientes ao longo de 2020 cerca de 50 milhões de pessoas leram nosso blog um canal que além de dividir novidades sobre os produtos do Nubank também traz informações para ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com o dinheiro neste mesmo período 6,5 milhões de pessoas assistiram aos nossos vídeos de educação financeira no Youtube em 2019 ajudamos milhares de brasileiros que não conseguiam aprovação para um cartão de crédito a oferecer limites mais baixos que permitissem que eles construíssem um histórico em 2021 lançamos a modalidade com garantia do nosso cartão que permite que ainda mais pessoas conquistem limite agora damos mais um passo nessa missão com o nosso novo modelo de crédito que vai aumentar limites para milhões de brasileiros ao longo dos próximos meses o aumento de limite acontecerão aos poucos para as pessoas que atendam aos requisitos considerados na nova análise de crédito clientes serão avisados pelo aplicativo e por e-mail assim como já acontece no processo atual não liberamos limite de forma manual nos nossos canais de atendimento então é importante ficar de olho nessas notificações abra o aplicativo do nubank no seu celular clique na parte de cartão de crédito deslize o dedo para a esquerda em cor verde aparecerá seu limite disponível Olá pessoal tudo bom eu sou o Leandro Vieira do canal cartões de crédito alta renda você conhece o nosso canal? no nosso canal a gente fala de investimentos nós falamos da vida financeira de uma área financeira de uma forma que você entenda bem cartões de crédito alta renda baixa renda média renda segmentos de bancos segmentados varejo é exclusivo e até o nível prime e também digital contas de todos os bancos falamos de todos sem exceção aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e eu espero você eu convido vocês a se inscreverem no canal a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal cartões de crédito alta renda sejam todos muito bem vindos ao nosso canal portanto está aí para vocês a nota do Nubank desta forma que vai acontecer então a alteração de limite para vocês estando disponível segundo o Nubank não adianta chamar na central atendimento para pedir aumento de limite que eles não vão fazer isso manual é tudo via sistema se você for contemplado ao limite do cartão do Nubank você terá então disponível o limite para você chegaram muitas perguntas aqui no canal se o Nubank vai liberar de 50 para 100 de 50 para 70 para 80 não sabemos não sabemos qual é a régua que o Nubank vai dar aos seus clientes que nós sabemos que milhares de clientes Nubank tem 50 reais de limite um palpite se você me perguntasse Leandro qual é o seu palpite eu acredito que os de 50 reais irão para 200 e 300 reais os de 300 devem ir para 600 a 900 reais porque eles têm 26 bilhões para distribuir para 35 milhões que tem cartão de crédito e durante um ano vai entrar novos clientes na base então isso vai aumentar mais ainda então está aí para vocês a nota do Nubank que agora chegou chegando a gente acredita que é o efeito Anitta que disse nas suas redes sociais que ela recebeu um enxame de mensagens pedindo para aumentar o limite está aí se é efeito Anitta ou não chegou junto com a Anitta tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal com essa novidade do Nubank sobre aumento de limite vamos para o seu abraço então Eugênio Carblog um grande abraço Ayrton Carvalho um grande abraço João Andrade Amorim um grande abraço Junior Tech Curiosidades um grande abraço Fernando Gurgel um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Eugênio Carvalho